Ao ser anjo da esperança, você está apoiando financeiramente a Rede Novo Tempo levar esperança de uma nova vida para pessoas de todo o nosso Brasil. É somente por meio da sua doação que conseguimos produzir programas como Evidências, Revista Novo Tempo e A Voz da Profecia. Se você ainda não é uma apoiadora ou um apoiador financeiro da Novo Tempo e tem dúvidas sobre quais são os critérios necessários para fazer parte da grande família de apoiadores da Novo Tempo, presta atenção porque eu vou explicar com detalhes para você. Uma das preocupações que você pode ter é sobre o valor da doação, mas eu quero que você fique bem tranquilo, pois não existe um valor mínimo ou máximo. Toda doação financeira para a Novo Tempo deve ser feita do coração, ou seja, é você quem decide o valor do seu apoio financeiro para a Novo Tempo. Assim como o valor, também não existe idade mínima ou idade máxima para ser Anjo da Esperança. O único detalhe é que as crianças de 0 a 9 anos precisam fazer o cadastro como Anjinhos da Esperança. Além disso, para cadastrar seu filho ou neto como Anjinho da Esperança, é necessário que um responsável faça o cadastro no nome dele. Este responsável pode ser o pai ou a mãe, mas também um avô, uma tia, um tio ou um familiar próximo. Agora que você já viu que não existe idade ou valor mínimos para ser Anjo da Esperança, você precisa saber qual é o sentido de fazer parte da grande família de apoiadores da Novo Tempo. Sem o apoio financeiro dos nossos queridos Anjos da Esperança, a Novo Tempo não conseguiria produzir nem a metade dos programas e enviar gratuitamente guias de estudo da Bíblia para cerca de 30 mil pessoas por mês. Todos os dias, milhares destas pessoas estão entrando em contato com algum conteúdo da Novo Tempo, seja por meio da TV, rádio, internet e guias de estudo. Ao ser Anjo da Esperança, você passa a ajudar financeiramente a Novo Tempo na missão de levar esperança para pessoas do Brasil e do exterior. E a maior bênção disso é apresentar o Deus que tudo pode. Sou Anjo, sou o Novo Tempo.